é só chegando camarinha agora que vai comer sou eu o outro tá pegando a maçã só para desdobrar viu é só para desdobrar é muito ai quer comer daqui a pouco ó que lindo vamos não amar e tá então vamos comer no janteio agora vou comer é que respeitar esse camarinha e esse bolo que vai a pizza ali quem vai Obrigado.